Música O último sábado do mês de abril foi o escolhido pela Magia Cigana para homenagear o Santo Guerreiro. Ogun recebeu as honrarias na flora Magia Cigana em uma tarde de muita fé e gratidão. A alegria do povo cigano contagiou a todos que compareceram ao evento. A cigana Madalena conduziu a sessão religiosa e todos receberam o passe em uma festa sagrada. Vamos conferir um pouco dessa sessão festiva em homenagem a Ogum. Música Vamos conferir um pouco dessa sessão festiva em homenagear o Santo Guerreiro. Vamos conferir um pouco dessa sessão festiva em homenagem a Ogum. Música 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 Ao término dos trabalhos, Madalena deixou uma mensagem de agradecimento e se despediu com muito carinho de todos que prestigiaram o evento. Música Música Flora Magia Cigana em Alvorada Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49 Produtos Esotéricos Velas Imagens Incensos Vestimentas para religião e axós Ervas para banhos Artigos para presentes e toda a linha do povo cigano Uma loja ampla e bem localizada. Na Avenida Principal de Alvorada Aceitamos todos os cartões de crédito e débito Produtos de qualidade e com grande variedade em artigos religiosos Flora Magia Cigana em Alvorada Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49 De segunda a sexta, das nove da manhã às sete da noite E aos sábados, das nove da manhã às seis da tarde Flora Magia Cigana em Alvorada Artigos e produtos com a qualidade que você merece Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2568, na Parada 49 Ad brass Tomara Padrimento Legenda Adriana Zanotto